Que horas são, Prata? 8 horas e 23 minutos. Vamos falar sobre as eleições, agora em 2010. Os sete candidatos ao governo do Estado devem participar de uma série de entrevistas que vamos fazer aqui nos telejornais da TV Itapuã, inclusive aqui no Bahia Noir. As datas foram anunciadas ontem. A CIDADE NO BRASIL Em seguida, os candidatos serão entrevistados no Bahia Noir, às 7h30 da manhã, entre os dias 23 e 31 de agosto, também com o intervalo do fim de semana. Por último, a série de entrevistas será aqui no Bahia Record, entre os dias 6 e 14 de setembro. A ordem dos candidatos foi definida em sorteio e todos terão tempo igual para falar de propostas e programa de governo. Foi acertado ainda que a agenda diária dos candidatos será divulgada no Bahia Noir e no Bahia Record a partir do dia 2 de agosto. E sabe por que é importante assistir? Para saber o que é que os candidatos pensam. É a única maneira que a gente tem de escolher. O candidato que tem a ver com a nossa ideologia, com a nossa forma de pensar, com o que a gente precisa e espera. Só participando, ouvindo, sabe? E sabendo de fato o que eles pensam e propõem, é que a gente pode decidir direito. Olha, um travesti foi morto essa noite, não foi, Léo? Lá em Paripe, a facada. Os detalhes no itapoanonline.com. E você vê assim, a que ponto nós chegamos em relação à violência? Um rapaz, não, um idoso, de 63 anos, foi baleado numa tentativa de assalto que aconteceu em Itinga, região de Lauro de Freitas. Segundo testemunhas, quem estava no local, ele teria reagido à tentativa de assalto e os criminosos conseguiram fugir. Veja. Em frente a este bar, no conjunto Jardim das Margaridas, no carro do aposentado, as marcas da violência. Eduardo Silva Santos estava próximo do carro dele e falava no celular, enquanto aguardava o amigo, dono deste comércio. Uma distração que favoreceu a ação dos criminosos. Com medo, esta moradora não quer mostrar o rosto. Ela viu o aposentado ser baleado. Eu só vi o barulho. Quando eu olhei para trás, ele estava grudado com o senhor. Me dá, me dá, me dá. Jogou ele no chão. Tudo que jogou no chão, eu só vi ele bater, deu um tiro. Só foi um só. Aí, imediato, entrou dentro do carro. Bateu a porta. Quem mora na rua onde o crime aconteceu, acredita em assalto. Jair Olson, amigo da vítima, já teve dois carros roubados. Vários amigos meus aqui, vários moradores daqui, que ficaram sem carros. Um, inclusive, o cara tomou o carro, estava com o portão aberto e ele forçou o dono do carro a botar a televisão, CD e outros objetos dentro do carro e levaram. Aqui é comum isso aqui. Graças a Deus e aos médicos, o aposentado não corre risco de morrer. A assessoria da Polícia Militar informou que há menos de um mês foi inaugurada uma companhia independente da PM, lá em Tinga, para garantir, tentar garantir a segurança dos moradores. Agora, o que a gente vê é que não tem que reagir. Não tem que reagir em tempo algum, sabe? O carro a gente compra novamente. As coisas que a gente perde materiais, se a gente tiver vivo, a gente pode tentar readquirir. Mas a vida não tem preço e não tem jeito. Então, reagir nunca. Olha, e o presidente Lula visitou Salvador ontem. Deve estar voltando agora às 9 horas. Ele foi homenageado ontem com a medalha 2 de julho. Veja na reportagem. Na cerimônia, no Palácio Rio Branco, o hino nacional na voz de Lazo Matumbe. Também foi executado o hino ao 2 de julho, reconhecido este ano como o hino oficial da Bahia. O presidente Lula recebeu a medalha das mãos do governador Jacques Wagner. A condecoração foi criada para homenagear personalidades que contribuem para o desenvolvimento do Estado. O presidente é o primeiro a receber a comenda. É uma alegria. Eu vim à Bahia não apenas por isso. Eu vim à Bahia para receber essa comenda. Eu confesso a vocês que eu fiquei encantado com o hino. Encantado. Eu acho que um dia eu vou vir aqui, antes de vocês fazerem pergunta para mim, eu vou desafiar qual jornalista e jornalista que aprendeu a cantar ou não o hino. A medalha seria entregue durante os festejos da Independência da Bahia, mas na época o presidente Lula não pôde vir a Salvador. Nesta sexta-feira, ele também tem compromissos no município de Feira de Santana, onde participa do Congresso Nacional de Agricultura Familiar e da entrega de casas populares. Aliás, o presidente concedeu uma entrevista emocionante essa semana à Adriana Araújo, no Jornal da Recó. Acesse o r7.com para você dar uma olhadinha. Oh, graças a Deus! Amanhã tem balanço geral no bairro da Ribeira, no Largo da Madragoa. E é claro que eu não vou perder porque eu não sou besta. A partir de nove não, a partir de oito da manhã já tem serviços sendo disponibilizados de graça. Agora, repito, de graça para a população, no Largo da Madragoa. Vai poder fazer carteira de identidade, CPF, vacinação dos meninos. Se tiver problema com a defensoria pública, vai lá tentar resolver. Com o Tribunal de Justiça. A outra está dançando ali no meio da multidão. Se quiser se rebolar, também pode. Tem Torres da Lapa e Pabllo comandando o som. Para você sacudir o seu esqueleto e relaxar, que você também é filho de Deus e merece, né? A vida não está moleza, então amanhã tem balanço geral para você relaxar e resolver os seus problemas. Agradeço a companhia. Seu Bahia Noir de hoje fica por aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. E até segunda-feira. Aliás, antes eu posso saber, domingo espetacular, começa às oito da noite. Domingo que vem agora, noite da volta do Bahia Noir, na segunda-feira, viu? Bahia Noir fica por aqui. Até segunda-feira. Aceita o seu recado no blog. Bom dia e até lá. Tchau, tchau.